A exposição Simboa, resistindo ao tempo e driblando o esquecimento, inaugura o processo de inscrição da Simboa de Cabo Verde. Na lista indicativa de bens em risco de extinção da Unesco a título de urgência, explica o Ministro da Cultura e Indústrias Criativas. Com esta exposição damos simbolicamente início a um processo de salvaguarda da Simboa, que levará a sua inscrição por parte de Cabo Verde na sua lista indicativa de bens em perigo, em regime de urgência. Também na próxima semana iremos receber, a partir do programa ProCultura, cerca de 32 mil euros, que visa empoderar esse programa e fazer com que o Simboa de facto ganhe esse processo de inscrição na lista da Unesco, ganhe um outro ritmo. O Ateliê de Construção da Simboa, Preservação da Memória da Simboa, apoiado pela Unesco, ajudou a resgatar o uso do precioso património e material de Cabo Verde, segundo a diretora do Museu Etnográfico da Praia. Aquele projeto de Unesco, que foi implementado em 2008, ele corre mais ou menos até 2010, e que trabalha em vários municípios de Cabo Verde, com jovens e com grandes mestres de Simboa, que contribui para que Simboa desapareça, portanto, esse passa, aquele conhecimento que se tem de Simboa, para aquela nova geração. O projeto permitiu a dezenas de jovens aprender a construir e a tocar a Simboa. Domingos Pascoal, de São Domingos, é um dos dinamizadores. Vamos pegar um bolho inteiro, com lápis ou caneta, outra marca, se desconscreve ali, porque não está bem cortado, depois, com o auxílio de um canivete, depois de um processo de picotagem, a outra corta, a outra retira a estampa ali, a estampa ali, e não está bem cortado fora, porque mais tarde não está bem misturado para não fazer cavalete. Depois, não tem aquele processo de desmiolagem, que é para ter material ali, que está ali dentro, que está envolvido em sementes, e depois, não pode, quem que tem bom miúdo pode meter bom lá dentro para lixar, mas a mim dá um ajuste ao artifício, que é para não limpar lá dentro, e pode ficar muito bem limpinho. Tradicionalmente ouvida em rodas de batuque, casamento e batizados, a Simboa é um elemento cultural cultivado por grandes mestres cabo-verdianos. A exposição Simboa apresenta um ciclo de confecção do instrumento, desde as matérias-primas e ferramentas tradicionais utilizadas no seu fabrico, aos grandes mestres, e o trabalho de salvaguarda e resgate do instrumento musical praticamente em desuso. Sim, 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 refirmo ao Mano Mendes, que quem que me prende é o grande mestre, que é de Castas, que nos descobriu na cidade, ele é o melhor. Tem o Eugênio, que é de Chão de Junco, de Tarrafal, que no momento só está na Portugal, e tem o Roque Sánchez na Rancopurga, Conselho de Santa Cruz, que já está com idade muito avançada. Os jovens nunca que têm dado muita atenção a Simboa, tem razão pela qual pode falar, gosta de ter uma média de 200 ou quase 300 pessoas que passam pela formação de aprendizado de Simboa, mas que se dedica a fazê-lo e só. Música Música